Pra todas as mina firmeza Pra todos os caras da peste Vai começar mais uma A Barra da Leste É isso mesmo Ele vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vô, 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 vô Vô, vô, vô Vô, 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 vô Vô, 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 vô Vô, 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 vô Vi caixa dajuna Jay Jen Hatteman Tá ligado, mano? quem eu vim doan animado Se é real, Madrid? Você tá palha Eu sou Vinícius Júlia, eu malvadesa O que eu faço pra minha batalha Ou uuuu Então você vem comigo Tá ligado, vagabundo? Ia já faço com teu trabalho Cê não entende o que é Ser num me��cito Sobre mim você é a minha sombra Eu te chamo de Rodrigo Vô, você tá pequeno? Você tá fudido N tá tendo que ter mano dessa base Do meu proviso Tu me entende com quem eu sou um gibt Se é o Rodrigo Aí, essa câmera, ela tá com foco no meio, né? Onde tiver isso, no meio é o foco. É esse que eu tenho memória aqui. E aí, o Detroit vai tocar I. Independente dessa vaga, eu tô pra ler onde ela tá. Esse é o Detroit do Black Panther, que é o Nevada. Ele é vinho, eu sou o Bélica, gênero da temporada. Tá fazendo gol, vai perder culpa. E você, o cara do flow, abaixa o beat. Você sabe que isso é prepotente. Eu sou o Rodrigo, hoje o raio é na sua mente. Black Panther ficar no meu pé, isso é mais ou menos, né? Outubrenos que cê manda, você não é o bispo de Wakanda. Mas cê sabe que eu faço o verso e tiro o seu sono. Nós somos de Wakanda, isso vai ter dois donos. E não, vai ser só o Black Panther. Cê falou do Real Madrid pra poder mandar uma punch. Mas cê sabe que cê vai pra Goma, eu sou o Winnie Extra. Hoje eu bebi muito nesse Barcelona. Atenção JVC, quem tiver conta na roda, por favor, você conversa paralela aí, demorou? Eu acho que é assim mesmo. Vamo lá, barulho quem gostou das imas de Black e Potter! Barulho quem gostou das imas de PHM! PHM 2x0 em tudo que vá! Volta! Então volta vocês, por favor com a mão pra cima! E aí, ninguém? Vem, família! Vem, Nilão, com a mão pra cima! Sabe pra puxar aquele grito! Vem, Nilão! O que é isso? E eu sou um bélico, eu sempre um gol pro jogo E eu sei, o que eu sou destaque? Eu sou bom na resposta e sou bom no ataque Eu me sinto como o Dembruini no Manchester City Eu tenho passe para o contra-ataque Eu sei qual é o argumento Você é bandeirinha, vai sentar em perdimento Mas você sabe que eu faço um improvisado Pra ganhar batalha da leste eu me sinto antecipado E é o dia que eu ganho para o Black Panther Nunca que eu apanho Você é um negra, mas de você não espero Nós batalhamos duas vezes, duas vezes a sério Você só está atraso Meu bicho que tem grande, você é um arrumado Se você tinha antecipado, eu me sinto abençoado Isso é o meu poder, você tá ligado na minha mano Eu sei quem vai te bater Você é Rodrigo, o Dembruini vai se fuder Perdeu porque você nem sabe quem é você Agora você vai perder, você não tem improvisação dentro do campo Só o que marca o gol Tem tudo, dessa batalha é só o que te mata com o flow Enquanto você chega e a pena confiou Enquanto é o Nevada que já chega e... Já inovou, já é verdade Eu tô fazendo lima pro teu pai Pra todo o seu filho Vencerou, 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 vencerou Ímpares ou ímpares? Ímpares ou ímpares? Se a HM começa Que que é uma telha foda, cavernosa, crocante, cremosa, ingratinada, grito o quê? Sancte! DJ! O que é isso? Todo mundo sabe que ele é Black Panther da levada Vai perder pro pai, pois não tem talento e nem levada Você sabe que se não é MC, falta rima e falta QI Eu me sinto gerado nos incríveis, ganhei do Black Panther Então fica por aí, pra você falar do meu lado Lendo sabe que eu sou plástico, eu posso estar lá nos incríveis Eu sou como o Dulce, pois sou um homem relático Esse fim vai ser meu verso, sabe que eu causo seu fim Você pode tentar ganhar One Piece, mas eu sou um sono Cortando o rigor pra nascer Foda-se One Piece, eu escutei sofrante Até porque isso é só coisa de mão volante O Black Panther é conhecido, nem levada Isso é reconhecido só por nada, nada, nada Foda-se One Piece, é todo mundo O mundo odeia o Cris O mundo odeia o Cris, ensinar um segredo Pois o preto sempre é odiado e o pai dele sempre dois empregos Esse vai ser um ponto de vista que vai tá na timeout Você mandou essa rima hoje, mas quem mandou quinta ela, cê sabe, é o Blackout Não foi um Blackout, mas se eu sou o Cris, também tenho um desemprego Cê tá entendendo a minha mano que eu chego a batalha e instrução de descarrego Tenho um desemprego, eu sou o sujeito homem Eu estudo no Doc e trabalho no Corneone E desse jeito que eu causo seu fim Realmente ele tem dois empregos, ele tá nevado e perdendo pra mim Você tem seu emprego, mas você não trava Eu tô em cima desse bicho, eu só tenho um emprego e é o de palavra O seu emprego, ele foi de palavra Mas se você vem na batalha e não rima, demitindo justa causa E é por isso que você perdeu, cê não entende se acha Agora em Roleta U, cê é o menor da classe baixa A gritaria, verdade é no Inclua No momento que me demitindo na empresa, fui contratado na rua Mas você é o melhor do mês, sabe que você não tem lucidense Na empresa eu era um bosta do rap, os funcionários do mês Você é o melhor do mês, mas no Red Rap cê não vê E tu pode já tá entendendo que agora cê vira freguês Se é o melhor do mês, se é o infeliz Funcionário do mês, perdeu para o jovem aprendiz Nesse momento a jovem aprendiz, que não tem o ultimato Vai no país grande Vamos lá Barulho pra um salto com vontade Quem gostou das rimas de THM Diferentemente, barulho que gostou das rimas de Black Panther O que é que eu tenho que ir para a próxima fase barulho que tem o THM famílio O homem, caralho